E está chegando também a pergunta pelas redes sociais. Para quem está começando do zero agora, mestre, quanto tempo esse corredor pode pensar numa maratona? Bom, acho que até já tivemos essa pergunta aí, mas ok. A gente trabalha muito com a individualidade de cada um, né? Então vai depender muito da pessoa, né? Se é sobrepeso, se nunca correu, se apenas estava parado por um período e está começando e quer fazer uma maratona. Então, assim, vamos ter que avaliar todo esse cenário para ver certinho, mas geralmente o pessoal que nunca correu está começando do zero, não tem nenhuma complicação de saúde, está com peso bacana ali. A gente faz um trabalho de fortalecimento e, assim, no prazo de oito meses, um ano, no máximo, a gente está pronto aí para fazer uma... para concluir uma maratona, né? Sem pensar em tempo, lógico, né? Mas eu falo isso, mas, assim, tudo depende do aluno. Se ele vai dar sequência no treino, se ele vai conseguir realizar os treinos. Então, assim, a gente faz um planejamento e, faltando ali 40 dias para a prova, 30 dias para acontecer a prova, a gente faz uma avaliação, ver se realmente ele atingiu as metas necessárias para fazer a maratona. E aí a gente volta a reunir com ele, conversar e falar, ó, você está dentro aí do planejado, dá para fazer? Ou o contrário também, você perdeu alguns treinos, não conseguiu concluir o volume que foi planejado. Então, a gente acaba orientando... No final, acaba orientando ali se vale a pena ou não, né? Então, assim, é uma... É coisa para a gente ir avaliando e acompanhando, né? Não é uma data específica, um ano, um mês, ou um ano, dois anos, ou seis meses. Então, assim, não tem como definir isso, né? Não é uma coisa fixa, né? Pode mudar a qualquer momento. Varia, então, do condicionamento e da individualidade de cada um. Com certeza, com certeza. E do treino também, né? O treino é o fator principal ali, que a pessoa tem que cumprir o que foi planejado, que foi o ciclo de treino que foi planejado aí, pensando numa maratona.